Olha o que Jesus fez na vida dessa mulher Doce anos, vivendo a mesma história Desprezada, humilhada Na prova O que ela tinha, meu irmão? Um fluxo de sangue que não para de chorar Uma situação que ninguém pôde ajudar Era assim que ela vivia todos os dias Mas ela ficou sabendo de algo importante Mas o que foi? Que Jesus, o grande mestre, ia passar ali Mas ali é onde, meu irmão? Ali onde ela estava, ali naquela estrada Ela não perdi o tempo, se aprontou para a jornada Mesmo sabendo da dificuldade, ela não desistia Ela não perdi o tempo, se aprontou para a jornada Não perdi o tempo, se aprontou para a jornada Ele fala, vai mulher A tua fé te salvou Aqui, aqui Jesus está passando aqui, aqui Jesus está passando aqui, aqui Já tocou? Já tocou, já? Já tocou Pois ele já sentiu Pergunte já E a sua igreja ele pergunta Quem foi que me procurou? Pois foi um toque diferente Quem tocou, se apresenta Porque eu estou te dando vida Vida, 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 eu estou te dando vida Vida, vida, vida pra teu coração Pra tua audição Para os teus vins Pra tua visão Para os teus ver Para os teus joelhos Pra teus ossos Pra tua pele Pra teu corpo Se tu acredita em mim Eu não acredito Se tu viesse a mim Agora eu vou a ti E não vai ser só isso Pois sei onde tu mora E quem ficou no meio Eu vou curar E é agora Volta pra tua casa Se alegra da terra Chama os teus amigos E prepara uma festa Pois hoje é o fim da prova A tua fé te aprova E eu estou te dando vitória Quem foi que me tocou Pois foi um toque diferente Quem tocou se apresenta Sabe por quê? Porque eu estou te dando Vida, vida, vida Eu estou te dando Vida, vida, vida Vida, vida, vida Eu estou te dando Vida, vida, vida Vida, vida E eu estou te dando Eu estou te dando E quem ficou no lento eu vou por aí, é agora Volta pra tua casa, te alegra na terra Chama os teus amigos e prepara uma festa Hoje eu já vi na prova, a tua fé te abava E eu estou te dando vitória E eu estou te dando vitória